Música Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Espiritismo via Web Nós vamos trabalhar com vocês hoje o tema Não se acostume ao sofrimento E temos que pedir a você, o caro amigo que está assistindo ao programa Ao qual a gente dedica o nosso carinho, o nosso respeito Por dar esta oportunidade para nós de ouvir e de acompanhar o nosso trabalho Nós temos no capítulo 5 de um Evangelho segundo o Espiritismo Que sempre informamos que é um compilado do Novo Testamento da Bíblia Com comentários dos Espíritos e comentários de Kardec, de Allan Kardec O codificador da doutrina espírita Vou ler este livro e nós temos sempre o prazer de apresentar aos nossos telespectadores Ou aos nossos ouvintes, ao pessoal que está acompanhando aí o programa Seja pelo computador, seja pelo celular Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles E a questão que nós vamos falar hoje é que muitas vezes nós tomamos a liberdade Não sei se liberdade seria bem a palavra De nos acostumar ao sofrimento O sofrimento é um fato inerente ao mundo em que vivemos É somente um dos processos incentivadores para que a nossa alma transforme Para que a nossa experiência possa acumular em conhecimento e em bons sentimentos Portanto, não se deixe levar pelas palavras Deus quis assim É a vontade de Deus É meu carmo Se existe o sofrimento Não é para vivermos Uma vida de conformação Isso não quer dizer que nós devemos Nos revoltar E sair por aí Desesperados Porque não é isso que nós estamos dizendo Se nós estamos sofrendo Nós devemos sim entender a questão do sofrimento Nós estamos falando do enfrentamento dessa dificuldade Com sabedoria, com inteligência Sem desespero Alguém poderia argumentar que não é possível estar calmo ante o sofrimento Mas, na verdade, nós podemos sim Trabalhando a nossa consciência A nossa força interior Nós vamos enfrentar Uma dificuldade sem desespero Exemplo maior foi Jesus Em plena cruz Quando ele solicitava Em pleno sofrimento O perdão Aos seus adversários Dizem que os apóstolos de Jesus E conta-se na história E assim muitos outros missionários Que eles morreram lutando pelo seu ideal Orando, sorrindo ou cantando Apesar de estarem sendo sacrificados Nós não vamos cobrar De vocês, de mim Ou de qualquer um de nós Um exemplo desse Porque talvez a gente não tenha ainda alcançado Esse patamar de crescimento espiritual Mas também nós sabemos Que não estamos na Terra pela primeira vez Nós estamos na Terra Em mais uma estadia aqui Em mais uma reencarnação Muitas vezes Nós Talvez O nosso espírito A nossa alma Se imagina Caminhando Solitário Um caminho Onde não achamos ninguém Para nos socorrer Para nos ajudar Mas não é bem assim Nós podemos observar Naquela mensagem Pegadas na areia Que é uma mensagem Que não conheço a autoria Onde O discípulo Pergunta A seu mestre Onde é que ele estava Porque ele Ao olhar para trás E naqueles momentos Em que ele Mais tinha dificuldade Mais tinha suprimento Ele via apenas O rastro dele Ele não via As pegadas Do mestre E foi aí Que o mestre Diz Nesse momento Em que você Vê apenas Uma pegada Ou a pegada De apenas uma pessoa Era eu Que te carregava Nos braços Então voltando aqui O livro dos espíritos Na pergunta Número 393 A pergunta é um pouco longa Nós vamos ler Pausadamente Como pode o homem Ser responsável Por atos E resgatar Faltas De que não se lembra Como pode aproveitar Da experiência De vidas Que se esqueceu Concebe-se Tribulações Da existência Lhe servissem De lição Se se recordasse Do que as tenha Podido ocasionar Desde que porém Disso não se recorda Cada existência É para ele Como se fosse A primeira E eis que então Está sempre a recomeçar Como conciliar isto Com a justiça de Deus Vamos tentar explicar A pergunta Porque ela é um pouco longa E às vezes não deu Para pegar o sentido Da pergunta A pessoa Ou seja Kardec Pergunta aos espíritos Por que é que nós Havemos de pagar Por uma Falta Que cometemos Em uma vida anterior Se nós não lembramos Desta falta Se a nossa consciência Não tem lembrança De nada Se nós não estamos Conscius do mal Que fizemos no passado Então esta é a pergunta E vamos então Analisar a resposta E análise da resposta Dada pelos espíritos Em cada nova existência O homem Dispõe de mais inteligência E melhor pode distinguir O bem do mal Onde o seu mérito Se se lembrasse De todo o passado Quando o espírito Volta à vida anterior À vida espírita Diante dos olhos Que se lhe estende Toda a sua vida Pretérita Vê as faltas Que cometeu E que deram causa Ao seu sofrer Assim como De que modo As teria evitado Reconhece justa A situação que se acha E busca então Uma existência Capaz de reparar A que vem de transcorrer Então a cada existência Nós reparamos Alguma coisa Da existência anterior Escolhe provas Análogas Análogas Ou seja Iguais As que não soube Aproveitar A gente volta A este mundo Trazendo de repente Como destino Viver experiências Que nós vivemos No passado E não conseguimos Aproveitá-las Ou as lutas Que considera Apropriadas Ao seu adiantamento E pede a espíritos Que eles são Superiores Que o ajudem Na nova empresa Que toma sobre si Ciente de que O espírito Que lhe for dado Por guia Nessa outra existência Se esforçará Pelo levar A reparar Suas faltas Dando-lhe Uma espécie De intuição Das em que Incorreu Tendes Essa intuição No pensamento No desejo Criminoso Que frequentemente Vos assalta E a que Instintivamente Resistis Atribuindo Ou as mais Das vezes Essa resistência Aos princípios Que recebeste De vossos pais Quando é a voz Da consciência Que vos fala Essa voz Que é a lembrança Do passado Vos adverte Depois E alguma coisa Em nossa consciência Em nosso sentimento Diz pra gente Não faça Não faça isso E nesse momento A gente Se retrai A gente se afasta É a voz Da consciência É a lembrança De vidas passadas De equívocos Que nós já cometemos E que não devemos Cometer novamente Allan Kardec Comenta Não temos É certo Durante a vida Corpórea Lembrança exata Do que fomos E do que fizemos Em existências Anteriores Mas temos De tudo isso A intuição Sendo as nossas Tendências Extintivas Uma Reminiscência Do passado E a nossa Consciência Que é o desejo Que experimentamos De não Reincindir Nas faltas Já cometidas Nos concita A resistência A aqueles Pendores Então veja aí Quanto É interessante E oportuna A Observação De Allan Kardec Nós temos Lembrança Intuitiva Do passado E intuitivamente Nós Nos recolhemos E não praticamos Determinados atos Que sabemos Ser nocivos Porque a nossa Consciência Nos lembra Que aquilo Já nos fez mal Em tempos Anteriores O espírito É como uma chama Ela nunca se apaga Ele segue Vivenciando Experiências Segue Buscando O conhecimento Segue Acumulando Transformando Melhorando Aprimorando O espírito Aprimorando O seu ser Cada vez mais Se iluminando Cada vez mais Se tornando Apto A residir Em planos Espirituais Mais elevados Beleza? Então nós vamos aqui Dar uma pausa Para falar aqui Sobre O nosso Empréstimo De livros espíritas Através Do meu telefone Que eu vou colocar Aqui embaixo Você pode Entrar em contato E a gente Pode combinar De vir aqui Ao centro espírita A gente vai mostrar Aqui a estante Onde tem aqui Vários livros Para serem Emprestados Aos nossos irmãos Aos nossos companheiros E amigos Que quiserem Que residirem aqui Em Ipiaçu Porque fica um pouco Difícil a gente Levar para outras cidades Mas se você Entrar em contato Comigo Eu tenho Como informar Pessoas Outros centros espíritas De outras cidades Próximas aqui A Ipiaçu Que poderão fazer O mesmo trabalho Por você Então Este é o programa Então Espiritismo Via Web E ele está buscando Completar Devido Ao problema Do centro espírita Não estar funcionando Normalmente Completar Pelo menos Por enquanto Aquele momento De intimidade De alegria De conhecimento Que nós temos Semanalmente Talvez Quando retornar Às reuniões Normalmente A gente vai continuar Com este trabalho O programa Espiritismo Via Web Também tem para você A doação Deste livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Aquele que entrar em contato Nós temos aqui Vários exemplares Para ser repassados Aqueles que acharem Por bem Ou gostarem De leitura espírita Bom Continuando Sobre o nosso tema Não se acostume Ao sofrimento O sofrimento Ele deve ser entendido Mas também Não deve ser A gente não deve Se acostumar a ele E nem ao menos Também se revoltar Com ele Nós devemos saber Como agir com ele Para que ele Doa menos Vamos então Observar também Que dor e sofrimento São coisas diferentes Às vezes a gente Pensa que dor E sofrimento Têm o mesmo sentido Tem uma ligeira diferença aí A dor A dor faz parte da vida Não tem como evitar A dor O sofrimento não O sofrimento pode ser Diminuído E pode ser até evitado Vai depender de nós A simples reflexão Sobre a dor E o sofrimento Ela deve passar Para evidenciar Que Eles têm uma razão De ser muito profunda A dor É um alerta da natureza Que anuncia Algum mal Que está nos atingindo E que precisamos enfrentar Se não fosse a dor Sucumbiríamos E muitas doenças Nem sequer A gente iria dar conta Do perigo delas Então a dor Se eu sinto uma dor Aqui no braço Tem alguma coisa errada Com ele Se eu sinto uma dor Na perna Eu tenho alguma coisa Errada na perna Porque ela vai avisar O meu organismo Não é? Agora O sofrimento É uma dor moral É algo mais Inerente ao nosso espírito Está mais dentro de nós É a forma pela qual Nós enfrentamos a dor Ou mesmo Outros fatos desagradáveis Da vida O sofrimento Ele é inerente Ao estado De imperfeição Mas Ele vai se atenuar Com o progresso E ele vai desaparecer Quando o espírito Vencer a matéria O sofrimento Ele é um meio Poderoso De educação Para as almas Ele existe Para educar Pois ele Desenvolve A sensibilidade Que já é Por si mesmo Um acréscimo De vida Uma pessoa sensível Ela vai passar De frente Uma roseira E vai dizer Que aquela flor É linda Que é bela Que é maravilhosa E uma pessoa E uma pessoa Sem sensibilidade Vai passar perto dela E dizer Que é apenas Um arbusto Com espinho Que pode Estar ali Para machucar alguém O sofrimento O sofrimento É um historioso operário Que trabalha Nas profundezes Da nossa alma E trabalha Por nossa elevação Em todo o universo O sofrimento É sobretudo Um meio educativo E purificador O primeiro juiz Enviado por Deus É o sofrimento Que procura Despertar a consciência Adormecida É a pela ascensão Sem ele Seria difícil Acordar A consciência Para a realidade Superior A guilhão benéfico O sofrimento Evita-nos A precipitação Dos desempenhadeiros Do mal Auxilia-nos A prosseguir Entre as margens Do caminho Mantendo-nos A correção necessária Ao visto Do plano Redentor Nós estamos aqui Buscando auxílio Na matéria Aqui do site www.kardec.io Rio Preto Achamos essa mensagem Que estamos Auxiliando aqui Allan Kardec No capítulo 6 De o Evangelho Segundo o Espiritismo Diz-nos Diz-nos Que Todos os sofrimentos Misérias Decepções Dores físicas Perdediantes queridos Encontram sua Consolação Na fé No futuro Na confiança Na justiça De Deus Que o Cristo Veio ensinar Aos homens Naquele Que não crê Na vida futura As aflições Se abatem Com todo O seu peso E nenhuma esperança Vem suavizar-lhe A amargura O julgo Será leve Desde que obedeçamos A lei Mas que lei A lei áurea Deixada por Jesus Fazer Aos outros O que gostaríamos Que nos fosse feito Praticando-a Vamos atualizando As nossas Potencialidades De justiça Amor E caridade Primeiramente Em relação A Deus E secundariamente Com relação A nós mesmos E ao nosso próximo Então nós vamos Observar Que às vezes A gente está pensando Que está sozinho Às vezes A gente está Em contato Com a natureza Com o ambiente E a gente está Com o coração Sofrido Com muita tristeza Mas se nós soubermos Nos integrar Na natureza Nos integrar Ao belo Ao bem Nós nos integrarmos Aos trabalhos De socorro Aquele que precisa Nós abraçarmos Espiritualmente Aquela pessoa Que sofre Nós vamos De repente Nos fortalecer Nos consolar Porque para nós Espíritas A morte Não existe Não existe Nenhum sofrimento Que não há De ter fim E conforme Determinado espírito Certa vez Disse a Chico Xavier Coloca A cabeceira De sua cama A mensagem Isso também Passa Porque todos nós Que sofremos Devemos pensar Isso também Passa Também as alegrias Passam Tudo passa Tudo se renova Tudo muda Tudo melhora Então esse O nosso recado De hoje Que Deus abençoe A todos Ilumine E fortaleça O coração De todos Esse trabalho Nosso Esse trabalho Nosso Ele está sendo Levado ao ar Na terça-feira Às oito da noite Também na quinta-feira Às oito da noite Nós vamos Reprisar Repassar E talvez Colocar esse trabalho No Facebook Em outras oportunidades Mas Como a internet Aqui na nossa cidade Ela é muito fraca Talvez não dê Para a gente Colocar esse trabalho Ao vivo Porque ele não teria A qualidade Que a gente gosta A qualidade De um trabalho Bem feito Bem realizado Bonito Que as pessoas Possam assistir Com tranquilidade Muito obrigado a todos Que Deus abençoe Muita paz Pessoal aqui Pessoal aqui Assiste o meu programa Aqui Pessoal aqui É aqui A figura de Batuíra E o Edípides Barçanufo Allan Kardec Joana Dark Alfredo Júlio Bezerra de Menezes Aqui nós temos também Assistindo E acompanhando A nossa Mensagem aqui Chico Xavier Não estou sozinho não Estou bem acompanhado Música 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 E aí